As Aventuras de Greg e Howley Já registrei tudo sobre a vida do Greg, então hoje mostrei pra ele o que escrevi até agora. Achei que o Greg fosse gostar, mas ele ficou bravo. Greg falou que era pra ser um livro sobre ele e não sobre mim. Eu respondi que era difícil escrever só sobre ele, porque quase sempre fazemos as coisas juntos. Ele disse que eu precisava rever o livro inteiro e tirar as partes que eu apareço. Falei que isso era burrice, porque assim o livro só ia ter tipo uma página. Eu falei que a gente podia trocar o título pra As Aventuras de Greg e Howley, pra ser a nossa biografia. Aí contei que tinha um monte de coisas assustadoras no livro, e que a gente podia criar uma série de terror sobre dois amigos que resolvem mistérios. Assim os dois iam ser ricos e famosos. Greg respondeu que era a ideia mais idiota que já tinha ouvido na vida. Ele falou que o livro era pra ser sobre a vida dele, e se ele quisesse podia trocar o nome do melhor amigo do Greg para Rupert, pra não precisar me pagar nada. E também disse que o Rupert ia ser muito burro, e ficar babando de boca aberta o tempo todo. Aí o Greg me contou que aquele livro estava meio fedorento, e quando colocou perto do meu nariz, fechou bem na minha cara. Aí eu falei, por que isso? E o Greg falou que era isso que eu ganhava, por ter derrubado ele na poça. Então ele falou que ia revidar, quando eu menos esperasse. E acho que o Greg tinha razão. Só que eu fiquei muito bravo, e acertei o Greg com a biografia dele. Bom, acho que o Greg não estava esperando por isso, porque perdeu o equilíbrio e caiu numa poça enorme. Enfim, eu estou no meu quarto agora, torcendo pra mãe do Greg falar pra ele e pra casa dormir, porque ele já perdeu o jantar. Ainda bem que aconteceram todas essas coisas hoje, porque isso me deu o assunto pra escrever um capítulo inteiro da nossa biografia. Com certeza a gente vai voltar a ser amigo amanhã, e viver mais um monte de aventuras pra eu colocar aqui. E aposto que as histórias assustadoras vão vender um milhão de exemplares. As aventuras assustadoras de Greg e Howley. Mas se o Greg mudar meu nome pra Rupert, quero registrar que ele também fez xixi nas calças, na primeira vez que dormi na casa dele. Ok, agora voltando a falar sobre mim. Bom, se o Greg não ficou feliz com a biografia dele, então eu posso voltar a usar o diário pra escrever sobre mim. Então agora sou oficialmente o personagem principal do livro de novo. E de agora em diante, vai ser tudo sobre mim e sobre a minha mãe e o meu pai. E posso até mencionar a senhora Beck mais uma vez, se tiver espaço. Por falar na minha mãe e no meu pai, Depois da última briga com o Greg, eles vieram até o meu quarto conversar comigo. Howley, acho que está na hora de fazer novos amigos. Só que eu não tenho como arrumar novos amigos, porque o Greg ocupa demais o meu tempo. Sei que nem sempre me dou bem com ele, mas como a senhora Hathley disse, às vezes amigos brigam. Bom, Greg e eu brigamos bastante, então acho que isso só prova que somos melhores amigos. Eu avisei que não ia ser legal. A história deste livro acabou, mas se preparem para a próxima aventura de Howley. Obrigada por você ter acompanhado até aqui. Fique com Deus. Até breve.